É, meus amigos, eu tenho que admitir que é muito bom fumar pendrive. É muito bom, cara, muito legal mesmo. Brincadeiras à parte, esse aqui é o Luxe PM40 da Vaporeço, é um cigarro eletrônico. Pra quem não sabe, eu sou fumante. Eu nunca fumei muito, mas a questão do cigarro tava me atrapalhando. O gosto do cigarro, o gosto da nicotina, do alcatrão, a fumaça. A gente fica com os dedos assim, amarelos. Nossa senhora, a irritação, né? Quando a fumaça do cigarro vinha pro olho da gente. Meu Deus do céu, muitos problemas. Mas pensando nisso, eu comecei a pesquisar sobre o cigarro eletrônico. Que eu vi que era uma saída aí, que muita gente tava partindo pra esse ramo aí. Eu tenho algumas coisas pra falar com vocês. O que está acontecendo, por que a mídia ataca tanto o cigarro eletrônico. E por que eu decidi tomar essa decisão pessoal. De abandonar de vez o cigarro, partir pro cigarro eletrônico. Futuramente eu penso em parar mesmo, de fumar de vez. Zerar o nível de nicotina. Bora comigo pro vídeo de hoje, tá muito legal. Pois é galera, eu decidi comprar esse cigarro eletrônico por alguns fatores que principalmente foi a questão do cigarro tradicional. Eu nunca fumei muito, eu sempre fumei pouco. Uma carteira de cigarro pra mim sempre deu pra 5 dias, 6 dias, até uma semana, às vezes até mais. Só que um problema que sempre... Eu sempre tive com a questão do cigarro. Primeiro era a questão do mau hálito, né? O cigarro ele deixa você com aquele cheiro de cigarro. Não só a boca da gente, mas toda a roupa. E o cheiro mesmo, o gosto do cigarro já não estava mais tolerando o gosto do alcatrão, o gosto do cigarro. Então eu estava sentindo um pouco até enjoado, sei lá cara. O meu corpo estava tipo rejeitando o uso do cigarro. E eu comecei a pesquisar sobre o cigarro eletrônico. Porque eu vi muita gente falando que estava usando, que muita gente que pararam de fumar, parou de fumar utilizando, iniciando no cigarro eletrônico. Só que eu tinha um pouco de receio por causa do que eu via na mídia. E aí que mora o problema. A mídia, ela é totalmente corrompida. Eu, pelo menos eu, falando de mim pessoalmente, eu não acredito em tudo que a mídia fala. Obviamente que tem muita coisa que é verdade. Mas a mídia, gente, não podemos acreditar nesses grupos de comunicação que são controlados por grandes empresários, por grandes organizações, por governo e tudo mais. Então eu recebi fazer uma investigação por conta própria. E comecei a pesquisar e a fundo em sites, no YouTube, vendo vídeos de como era, como que era feito e tal. E inclusive eles estão lutando já para estarem regularizando a questão do vape, do cigarro eletrônico. Já vou deixar bem claro aqui que eu não sou seguidor de vape. Eu não sei nem como que fala as palavras, porque tem todo um dicionário ali. Tem o vape, tem o pod, tem o juice, tem os... Cara, é muita coisa. Inclusive eu fiquei até perdido quando eu comecei a pesquisar e eu comecei a ver qual modelo que eu ia comprar. Se era um vape, se era um pod, porque o cigarro eletrônico tem dois modelos. O vape, que é mais para fazer fumaça, que não é fumaça, né? A fumaça no mundo do vape, dos cigarros eletrônicos, é chamado de vapor. Que realmente é um vapor que sai daqui, não uma fumaça a combustão. Então, o vape, ele é outro tipo de aparelho que é utilizado para fazer vapor. E o pod, que é esse aqui, que ele imita o cigarro. Ele chega mais perto do cigarro, que ele é mais usado para quem é fumante, né? Assim como eu. E futuramente você pode até estar utilizando o pod para parar de fumar, colocando aqui os juice, que são os líquidos, né? Sem nicotina. Eu adquiri esse juice aqui, só que eu me arrependi um pouquinho, porque eu comprei ele com um teor de nicotina muito alto. Ele é 50-50. Não sei se é 50% nicotina ou 50 gramas, eu não sei muito bem. Ele é um sabor de maçã verde com maçã normal. E ele tem um leve toque de gelo ali, gelado, alguma coisa assim. Foi o que eu, assim, é que eu gostei, né? Eu nem sei se eu ia gostar, mas eu gostei, achei bacana. E o aparelho é essa máquina aqui, ó. Dá um pouquinho do review aí para vocês, do unbox, que eu fiz na verdade, né? Vou mostrar para vocês como eu consegui desmontar ele aqui. A gente tem que desmontar essa parte e colocar o líquido, o juice, né? Que esse aqui, no caso, é o Nixalt. Nixalt, não é isso o nome? Eu acho que é isso mesmo. É Nixalt, é o que vem a nicotina. Bom, a minha experiência utilizando esse pod, né? Que na verdade é um pod, eu estou achando maravilhosa. Eu estou achando uma experiência muito boa, tá? Como eu disse, o juice que eu comprei, esse Nixalt, ele realmente tem muita nicotina. Então, na primeira vez que eu usei, vou deixar o vídeo aí para vocês. Na primeira vez que eu usei, eu engasguei. Eu tive um engasgo, a nicotina veio toda aqui na garganta, velho. Eu fiquei assim, meio... Rapaz, eu fiquei até meio assim, meio doidão com aquele teor de nicotina que veio. Porque essa paradinha aqui, ó, que você deixa aberto, ele solta mais, esse líquido vai mais para a sua respiração. Não sei muito bem. Então, ele estava todo aberto e eu puxei, querendo fazer aquela fumaçona, né? E aquele vapor, né? E eu acabei engasgando. Nossa, foi muito paia, viu? Vou deixar essa cena aí para vocês verem a vergonha que eu passei. É. Realmente, eu... Eu tenho que... Eu tenho que acostumar com essa... Ele está muito nicotinado, muito forte. Consegui controlar o nível aqui. Agora eu já sei como que eu utilizo. É a mesma coisa de um cigarro, né? Aqui é praticamente um vapor gostoso com um leve gostinho de maçã ali. Eu consigo identificar esse gosto. E também eu consigo identificar a nicotina também. Eu consigo saciar a minha vontade de fumar. E realmente é incrível. Olha só, gente. Para quem já fumou narguilê, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. E o principal é que essa fumaça é um vapor, né? Eu tenho que parar de falar fumaça. É um vapor cheiroso. Então, eu posso fumar aqui dentro da minha casa. Eu posso fumar aqui dentro do meu estúdio. Eu posso fumar lá na minha cama, quando eu estou deitado, vendo televisão. Eu posso fumar na cozinha. Porque se tem uma coisa que eu sempre achei nojento, é você fumar dentro de casa. E eu nunca aguentei fumar dentro de casa. Eu sempre, quando eu ia fumar o cigarro tradicional, eu ia lá para fora. Eu ia para a porta do meu corredor. Se eu estivesse na casa de alguém, eu tinha que sair para a calçada, para outro lugar. Porque eu não consigo fumar dentro de casa. Eu sinto muito abafado. Eu fico abafado e eu não suporto a fumaça de cigarro, cara. Fumante que não aguenta a fumaça de cigarro. Agora aqui, já tem uma diferença muito grande, né? Porque aqui, eu consigo, eu suporto o vapor que sai. É um vapor cheiroso. Então, é isso aí. E esse aparelho aqui, ele é muito legal. Porque ele tem uns marcadores aqui, digital. Ele tem bateria. Então, eu consigo recarregar ele. Carregamento tipo C. Cara, é muito bom mesmo. Bom, galera. Esse pod aqui, eu comprei num site que eu encontrei fazendo algumas pesquisas, né? Eu não quero divulgar esse site aqui. Uma, porque eu tive que comprar. Eles não me deram para me fazer teste e review, não. Então, esse vídeo aqui, eu estou produzindo por minha conta, né? Mas, eles mandaram para mim tudo certinho. Chegou na minha residência tudo certinho. O aparelho, o Nixalt que eu comprei também. Tudo funcionando, tudo de boa. Agora, o problema dessa loja, desse site que eu comprei, foi a comunicação. Eu não tive comunicação com eles. Mensagem no WhatsApp, muito limitada. Eles informavam as coisas muito sem nexo. Eu não consegui ter o código de rastreio. Eu já estava preocupado, achando que teria caído em algum golpe. Fui no site Reclame Aqui e encontrei várias reclamações sobre essa loja, sobre esse site. Então, portanto, eu não vou estar divulgando aqui esse site. Mesmo porque eu não sou especialista em vape, em nada disso. Sou apenas um usuário que estou saindo ali do cigarro e estou partindo para essa. Vou deixar tudo isso registrado aqui no nosso canal. Vou fazer os outros vídeos explicando como que é. Vou me aprofundar mais nesse assunto para saber falar como que é tudo direitinho. Uma dificuldade que eu encontrei quando eu parti do cigarro e comecei a pesquisar sobre isso aqui é justamente essas questões. O linguajar, as pessoas usam palavras que eu não conhecia. Então, juice, nixalt, e tem outras palavras. Vape, pode, não sei o quê, não sei o quê. Cara, eu fiquei perdido. Fiquei muito perdido. Porque eu sou um fumante que eu quero tirar aquela coisa do cigarro, né? Aquela fumaça e tudo. Eu quero achar uma outra alternativa que seja mais saudável e melhor. Saudável entre aspas. Ah, isso aqui não é saudável. Isso aqui tem nicotina, tem... é complicado. Mas é mais saudável do que o cigarro. É menos prejudicial, na verdade, né? Mais saudável não existe. É menos prejudicial do que o cigarro porque não tem queima de alcatrão. Não tem a queima daqueles produtos químicos, tóxicos, né? Que tem no cigarro. Então, isso já é uma vantagem muito grande, né? Do cigarro. É isso aqui. Então, vamos lá. Engraçado que quando eu vou fumar, parece que eu vou beber alguma coisa, né? Tô com essa mania. Muito bom. Ó, aqui tem algumas marcaçõezinhas, marcaçõezinhas. Que é o nível da bateria, a voltagem que eu posso controlar, a quantidade de volts aqui que ele manda. Ele fica mais forte ou fica mais fraco. Eu ainda vou aprender muita coisa sobre isso. E ele fica aqui no meu estúdio. Posso fumar aqui dentro mesmo. Não vou ter limitação nenhuma sobre isso. O vapor que sai dele não é um vapor que faz mal às outras pessoas. Então, você pode estar evaporando aí de boa, né? Não é fumar, é evaporar. Pode estar evaporando de boa em qualquer lugar. Claro que nos outros lugares eu não vou ter essa liberdade que as pessoas ficam com um preconceito muito grande ainda em relação ao vape. Mas, pelo menos aqui dentro da minha casa, tô tranquilo. Gostou do vídeo de hoje? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem suas dúvidas aí no comentário que eu vou estar fazendo de tudo pra responder, tá bom? E eu volto mais pra frente com outro vídeo. Muito obrigado e até mais. Valeu! Tchau, 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 tchau.